Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vai para o nosso quadro Justiça e Cidadania. Você que está em casa já ouviu falar nos três poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas você sabe como eles funcionam? Sabe da importância da separação dos poderes? Quem vai explicar isso para a gente é a advogada e desembargadora eleitoral Jamile Coelho no nosso quadro Justiça e Cidadania de hoje, que traz mais uma vez temas muito pertinentes. Muito interessante que o pessoal em casa possa entender a importância desses três poderes e como cada um deles funciona. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Olane, é um assunto que a gente acha que é corriqueiro, mas na verdade não é. A gente às vezes vê movimentos tentando fechar esse ou outro, aquele poder. Mas é muito importante que a gente saiba essa diferenciação e a importância deles. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, assim, essa tripartição de poderes já se fala desde a época de Aristóteles, na Grécia Antiga, 384 a.C., que deveria existir essa divisão de poderes. Locke também falou isso e essas ideias contribuíram para a derrubada do absolutismo na Inglaterra. Locke foi um filósofo inglês. E essa conceituação mais atual que a gente aceita é a de Montesquieu na França, cujas ideias contribuíram para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento muito forte, em que as pessoas se juntaram, a burguesia, contra a nobreza e contra a monarquia, porque lá era um número enorme de impostos, e as pessoas não estavam mais conseguindo pagar esses impostos e não estavam tendo resposta às suas demandas. Então, foi uma Revolução Francesa, foi uma Revolução mesmo, que as pessoas, muitas pessoas morreram, inclusive os monarcas, eles foram mortos. Porque o que acontecia? Todo o poder é concentrado numa só pessoa ou num grupo de pessoas. Isso é muito perigoso para a democracia, né? Muito perigoso para a democracia, porque quem tem poder tende a abusar do poder. Então, é importante que a gente tenha o poder executivo, que ele executa as leis, ele faz as leis, ele faz o cumprimento das leis, ele atua na execução das políticas públicas. O legislativo, que é quem pensa as leis, ele propõe as leis, é muito importante que a gente cobre dos nossos legisladores que políticas seguir, se a gente não gosta de uma lei, não é o prefeito em geral quem tem a culpa por isso, normalmente é o poder legislativo e a gente não consegue no dia a dia diferenciar isso. E o poder judiciário, que é quem interpreta e aplica essas leis. Se há um conflito entre particulares ou se há um conflito entre particular e Estado, Estado aqui entendido como União, Estado e Município, é o judiciário quem vai julgar esses conflitos. Então, se você tem quem faz as leis, você tem quem aplica e você tem quem interpreta. Só para a gente deixar claro para quem nos assiste, porque já virou aqui uma... já é carimbo já aqui do nosso quadro, né? A gente deixar tudo muito bem explicadinho, explicar tudo de forma didática. O executivo, quem são? Quem é o papel do executivo? Quem são? Como a gente falou no último programa, nós somos uma união de Estados federados. E nós temos na União, o executivo é o presidente da República, então é o presidente da República que perante os outros organismos internacionais, os outros países representam o Estado e tem o Estado Brasil, a União, e ele tem a relação com o Congresso Nacional. No governo do Estado é o governador e no município a prefeitura. O executivo, a gente tem essas figuras. No legislativo, a gente tem o Congresso Nacional e aí temos a Câmara dos Deputados, que os números dos deputados é proporcional ao número de habitantes, mas sendo no máximo 513. Então, a gente vai de 9 a 55, São Paulo, por exemplo, tem 55. Nós temos na Câmara de Vereadores, nos municípios e nos estados, a Assembleia Legislativa. E no Poder Judiciário, nós não temos um Judiciário local no município, então a Justiça, ela se coordona em Justiça Federal, que é nas causas que a União tem interesse. A Justiça Estadual, que é a que a gente conhece, que são os conflitos normais, os conflitos penais, os conflitos civis. Temos a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, são justiças especializadas. Temos a Justiça Militar também e a Justiça Desportiva, mas ela não é muito conhecida das pessoas em geral. Então, assim, em cada esfera nós temos um representante, tanto do Executivo, do Legislativo, inclusive do Judiciário, e no Judiciário nós não temos isso no município. Vamos destrinchar, então, cada um desses poderes, a importância deles? Pronto. Como a gente falou no começo, se a gente concentra tudo numa pessoa só, isso dá errado, porque as pessoas tendem a abusar. Nós temos diversos exemplos no mundo de ditadores, de pessoas que ficam anos e anos no poder e conforme aquela vontade. E quando você abusa do poder, você tem ingerência em toda a máquina política, inclusive, às vezes, até no Judiciário. E fica difícil de sair. Então, é importante para a democracia. E a gente tem o poder do voto, como falei no programa anterior. É enorme quando a gente quer que as pessoas... Quando nós queremos trocar quem está no poder, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, a função do Executivo, ele pensa as políticas públicas, ele propõe algumas políticas ao Legislativo e ele executa aquelas políticas. Ele escolhe as prioridades, ele escolhe aonde ele vai gastar o dinheiro que é arrecadado através de impostos. O Legislativo, ele faz também os projetos de lei. E a principal função do Legislativo é pensar as leis, é atender as demandas dos administrados, porque o Legislativo está ali como os nossos representantes. Quando a gente elege a Câmara de Vereadores, os vereadores que vão compor a Câmara, a gente está elegendo ali pessoas que vão falar por nós, já que nós não podemos estar lá todos os dias. Então, eles pensam as leis e eles criam as leis. E cabe ao Executivo sancionar ou vetar pedaços de lei, se ele entende ou não. Uma função interessante também do Legislativo é fiscalizar o Executivo. É o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Eles se autofiscalizam, um fiscaliza o outro. E, principalmente, o Legislativo, ele fiscaliza o Executivo. Por exemplo, é o Legislativo o responsável por um processo de impeachment. É o Legislativo quem aprova as contas do Prefeito. É o Legislativo quem diz o orçamento. O Prefeito, o Executivo, ele formula um orçamento, olha, eu quero gastar tanto dinheiro nessas políticas aqui. E é o Legislativo quem aprova. E pode desaprovar também, olha, não vai ser assim. A gente prefere que seja assim, conforme a vontade do povo. Como assim, entendido a vontade do povo? Porque fomos nós quem colocamos eles lá. Então, o Executivo, ele executa, como o próprio nome diz, o Legislativo, legenda sobre leis locais, sobre leis atuais, aperfeiçoa leis passadas, ele revoga leis passadas, ele pode fazer leis temporárias ou leis que durem até que aquela situação termine. Nós temos leis muito antigas. E, por fim, o Judiciário. O Judiciário é um poder que a gente chama de inerte. O Judiciário, ele age mediante provocação. Então, se eu tenho um problema contigo, se eu comprei alguma coisa e você não me entregou, ou se você me entregou alguma coisa e eu não paguei, a gente recorre ao Judiciário. Do mesmo jeito, em relação do particular com o Estado. Seja na União, o município, o Estado ou o município, o Judiciário também serve para amparar esses conflitos. Então, uma pessoa vai dizer uma versão, a outra vai dizer a outra versão e essa outra pessoa pode ser um ente público, por exemplo, no caso da apropriação. O Estado tem poder, e o município é a União, de desapropriar, de tirar aquela terra do particular por um preço justo. Então, se eu acho que o preço não é justo, eu vou discutir esse preço. É o Judiciário quem vai resolver isso, mediante o auxílio de peritos e das provas, o que está tudo no processo. Então, o juiz está legitimado a resolver aquele conflito. E o juiz, diferentemente do Executivo e do Legislativo, ele não é eleito. Então, como que se legitima a sua decisão? Com base em fundamentação. Decisões dos juízes, elas têm que ser fundamentadas com base nas leis que o Legislativo criou e com base na Constituição. A tripartição de poderes, que é a existência concomitante desses três poderes, ela é considerada como cláusula pétrea. É uma cláusula de pedra. Nem emenda constitucional altera. A menos que a gente tenha, assim, uma revolução e se derrube essa Constituição e se crie uma nova Assembleia Constituinte, como foi em 1988, após o período que a gente ficou na ditadura. E aí eu coloquei entre aspas, porque há toda uma discursão doutrinária e até política, se foi um período de ditadura ou se foi um movimento, enfim, que eu não vou entrar nesses melindres. Mas, assim, após esse período, que nós não tínhamos eleições diretas com a Constituição, nós tivemos uma Assembleia eleita só para isso, só para fazer a carta constitucional, que é o documento principal do nosso país. Então, a tripartição de poderes, ela está ali na Constituição como cláusula pétrea. Não tem nenhuma emenda constitucional que possa tirar. E isso traz muita segurança para nós, administrados e jurisdicionados. Muito bem. Fica aí a importância desses poderes para que a gente possa seguir minimamente com democracia no nosso país. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. A gente continua falando de cidadania e direito também, e justiça. Só para você que está aí acompanhando a nossa programação, o cartório da terceira zona eleitoral aqui em Maceió divulgou a lista atualizada dos locais de votação dos eleitores que votavam nos bairros de Bebedouro, Mutange e Bom Parto, afetados pela instabilidade do solo. A gente confere aqui os novos locais. Vocês podem obter mais informações no site TRE ou no aplicativo E-Título. É importante que os eleitores desses bairros confiram os novos locais antes do dia da eleição para evitar transtornos com deslocamento. Aí na sua telinha, esse de branco, era onde era o local de votação. Em amarelo está o novo local. Então, quem votava na escola Cincinato Pinto e Cinteal, agora passará a votar no CEMED e assim sucessivamente. Fica aí essas últimas informações para a gente encerrar o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às oito e meia aqui no teu canal 525 da NET. Até lá. Encerrando o programa de hoje. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri